Olha só, tá tudo junto e misturado, bebê triste, chorando, eliminado e a ambulância circulando, super à vontade no nosso estúdio. Olha o sorriso de quem esqueceu que hoje vai jogar contra uma equipe argentina. Tem Atlético Paranaense lá na Argentina contra o Belgrano, tudo bem, Capela? Tudo bem, esse é um sorriso de quem sabe que vai enfrentar uma equipe argentina e não vai tremer na base que nem alguns clubes, não. Estamos na próxima fase, se Deus quiser. Olha só, Chico Garcia recuperado, reestabelecido. Quase, mas sabe aquela história do Eu Sou Você Amanhã, um dia da caça, outro do caçador? É hoje! Prepara, pai. Olha! Para aí, um dia da caça, outro do caçador, eu não entendi. Um dia você sofre, outro dia você causa sofrimento. Ah, então você está falando isso para o Denilson? Ah! Ontem ele judiou, foi malvadinho. Sgarb, olha com quem você anda, hein? Muitas horas com o Dedê. Não, mas hoje é só felicidade. Primeira vez que eu te vejo feliz, que eu fico feliz, te vendo triste, viu, amiguinho? Que noite triste. É que eu não vou nem zoar tanto, porque hoje à noite tem outro compromisso, enfim. Ah, meu medo! Mas eu dormi muito triste até a noite, muito triste, eu fiquei, muito triste. Boa? Muito triste, tá chorando, né? Até hoje. Procurei uma brecha no regulamento. Ah, é? Não achou, hein, pai? Não achei. Não entrei em contato com advogado. Falei, mano, você tem que... Qual advogado? O do Belo. Aquele. É que você não vai ter um... Esse é bom, hein? Esse cara é bom. E ele falou pra ver se o Dena achou, não vai ter jeito. Assume o gol. É, que a torcer pra dois times tem o lado ruim, tem o ônus da história. Agora, Ronaldão vai enfrentar o Fortaleza. E semaninha, hein, Ronaldo? Chama o bombeiro. Eu acho que é muito triste. Não, 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 quase. O Vara atrapalhou o Palmeiras. Você já acredita que o Vara atrapalhou o Palmeiras? A bola não pegou na mão, não, Dedê? A de brincadeira. Agora... E hoje vai ter mais choro à noite, prepara, hein? É mesmo? As triquinhas vão chorar hoje também. Olha ele! É, é nacional, é time ruim demais. Os tênis aí que estão vendo aqui no jogo aberto. Os tênis aí, né, é horrível. Agora, o Everton também tem outra pedreira na vida. É o Boca Juniors. Hoje, Cruzeiro e Boca Juniors pela Sul-Americana. Tudo bem, Everton? Tá tranquilo, confiante? 2x1, é? 2x1 é pênaltis, né? Tudo bem, 2x1, Renata, 2x1. E aí, o que vai acontecer? Vai para os penais. E aí, o Cássio, que sempre foi um drama na vida do Boca Juniors, vai fechar o gol, vai pegar dois pênaltis. Você sabe que eu não tô errando nada, né? Se bem que ontem eu errei. Tô errando nada. E o Cássio vai pegar dois pênaltis, o Cruzeiro vai passar. E aí, rumo ao título, Renata. Rumo ao título. Olha só, tem mais gente envolvida aí nessa história. Agora tem um detalhe. O Cássio pegava pênalti no Coríntia. No Campeonato Brasileiro, por exemplo. É, vamos ver agora. Vai ter que começar outra história por lá. Até porque o Hugo chegou pegando pênalti. O Hugo chegou pegando pênalti. Agora o Cássio pegou no Coríntia. Agora, quando você tá num campeonato por pontos corridos, por exemplo, a melhor coisa é a sequência de vitórias, quando você vai ganhando uma, duas, três. Três cupites. E eu, que tô numa fase péssima como torcedora, consegui acertar os palpites importantes aí. Cássico, eliminação do Grêmio. E ontem, quem será que acertou o palpite pro jogo entre Palmeiras e Palmeiras? Rapaz, esse dinheiro, esse bolão aí. A história recente me leva a acreditar no Palmeiras, mas na minha opinião o jogo será 2 a 2. Nossa, com o Flamengo. E o Botafogo passa. Mas na minha opinião o jogo será 2 a 2. Nossa, com o Flamengo. E o Botafogo passa. Mas na minha opinião o jogo será 2 a 2. Nossa, com o Flamengo. E o Botafogo passa. Agora dois pro Palmeiras, dois pro Botafogo. Oh, meu Deus. Errou! Ah, não, o que é isso? O Flamengo nem brinca com o meu coração, hein? Pra quem tá só em uma competição... Quando não envolve, não é um coraçãozinho. Posso falar? Quando somos profissionais, apenas vendo jogos pelo trabalho, pelo programa, é outra atitude, muito mais madura, concentrada, serena. Tá de férias. E você está de só uma competição, você acertou. Oi, ó. Da breja? Tô aí pra comemorar. Não tem lado emocional envolvido. Agora, Capelani. Isso, mãe, ó. Independentemente da eliminação do Palmeiras e classificação do Botafogo, foi um jogaço. A emoção, ela ficou principalmente reservada pro final. Palmeiras poderia ter empatado o duelo, poderia ter virado... Desculpa, eu... Ah, eu achei que você... Não, você não tinha que ter falado o Vral, tem que ter falado o Vral! O Vral! É. Vral! Eu admito que eu teria muita dificuldade pra emitir um comentário sensato aqui no programa de hoje. E aí eu vou explicar o porquê. Você tem duas formas de enxergar a partida. Só hoje, né? Só hoje, excepcionalmente hoje. Agora falando sério, porque você tem duas formas de analisar esse jogo. Da entrega, da dedicação, da camisa do Palmeiras, e de mais um fraco desempenho. Porque o Palmeiras, até conseguir marcar o primeiro gol, o que era o Palmeiras? Analisando o jogo, a gente no grupo aqui trocau ideia. Eu não achei que o Palmeiras fez um grande jogo. Eu não sei se você é torcedor em casa, você é palmeirense, vai discordar. Agora, eu vi um Palmeiras de novo, jogando muita bola na área, buscando o tempo todo, chuveirinho. Palmeiras tem o quê? Qual é o forte do Palmeiras? Meu campo, transição, defesa e ataque. O Palmeiras pouco fez isso. Cadê o futebol do Felipe Anderson? Cadê o Rafael Veiga? Os caras não tocaram no caroço, não conseguiram fazer absolutamente nada. E quando o meio campo do Palmeiras não funciona, ou de qualquer clube do mundo não funciona, dificilmente você vai construir jogadas. Palmeiras teve um bom ataque, que foi uma jogada pela direita, cruzamento do Rios, que o Flaco Lopes perde um gol, que assim, caiu na cabeça certa, do cara certo, no momento certo. Ele desperdiçou. Isso é futebol, não pode errar. E aí o Botafogo foi se soltando. Olha, foi a primeira vez, acho que na história do Allianz Parque, estou falando sério, que nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo, naquele amasso que se esperava o Palmeiras fazer, eu não vi o Palmeiras conseguir fazer, pelo contrário, eu vi um Botafogo à vontade, metendo bola na trave, causando danos, criando jogadas, tendo pós de bola. Palmeiras fez um jogo ruim. Só que o que acontece, gente, Libertadores, a camisa pesa demais. E foi o Palmeiras marcar o primeiro gol, que virou um inferno estádio, e o Palmeiras, por uma obra do destino, queiram ou não, não conseguiu avançar a próxima fase. Foi esse o resumo que eu assisti do jogo. Não vou romantizar a eliminação. O Palmeiras jogou mal, mas a camisa pesou e quase avançou a próxima fase. Concordo com você. Eu já sou um romântico, você sabe, inveterado, não invertebrado, inveterado. Explica para o Denílson aqui, que ele não sabe o que é. Isso em diadema, tio. Eu gosto, eu gosto especialmente do que eu assisti ontem, que vai muito além do resultado. E eu vou explicar, como você falou. É, tenta pelo menos. O resultado ainda é o mais importante, mas eu estava lá ontem comentando pela Rádio Band News FM e em frente à cabine, quando terminou o jogo, o torcedor do Palmeiras se levantou e aplaudiu o time. Perfeito. Porque assim, o Abel tem razão, o Palmeiras deu azar no sorteio. Você pega um Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil e um Botafogo nas oitavas da Libertadores. Cara, era difícil. Mas como aplaudiu o time. Não, tá bem, mas era difícil, era complicado. É o Palmeiras que os caras estão pegando, é azar para eles também. Se a gente olhar a parte técnica, realmente o Palmeiras demorou para entrar no jogo, o Botafogo foi muito competente, segurando, porque assim, se você notar, tinha volume, mas a defesa do Botafogo... Não, foi do Palmeiras. A defesa do Botafogo, ela conseguiu, até porque eles têm... É um time muito aplicado, taticamente, né? Então, não tem só os dois zagueiros, todo mundo volta, o Luiz Henrique estava marcando. Bizarro o que jogou o Botafogo. E ainda foi letal quando teve as suas chances. Agora, a forma como o Palmeiras não se entrega estando 2x0, 4x1 no agregado, é comovente, cara. É comovente. Assim, o torcedor do Palmeiras tem que ter orgulho do que o time fez ontem. O resultado... Calma aí, né? O resultado... O que é que é orgulho? Ele é incontrolável muitas vezes. Você não controla uma bola na trave, você não controla um lance anulado por volta, você não controla. O que você controla é a entrega que o time teve. O Chico está vivendo no mundo da liça. Eu preciso valorizar o que o Palmeiras fez, cara. Pelo amor de Deus. Vai, Garb. Gente, se você fosse um torcedor passasse exatamente pelo mesmo roteiro, no final, acabasse... Não acabou por Palmeiras, mas se fosse São Paulo, você não aplaudiu. Não, 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 não. Tendo sido campeão nos últimos anos de quase tudo. Ah, isso aí é. Tem um contexto. O ponto pra mim é assim, a gente tem que enaltecer o poder de reação do Palmeiras, que é um time que, de uns anos pra cá, desde que a Bélgica chegou no Brasil, né, demonstra muito poder de reação, sempre está ali reagindo e virando jogos. Não vai ganhar sempre, cara. Chico, eu estou falando só que aplaudir, romantizar. O Palmeiras não jogou nada. Tinha que vaiar, então. Não, não vai vaiar. O time quase conseguiu o impossível ali. O pessoal conseguiu porque o Botafogo a camisa do meu irmão. Não pesou, cara, de novo. Mas aí, você viu que valorizou a camisa do Palmeiras. Só que o que a gente... Porque o Abel, desculpa, Juveno, mas o Abel botou em campo pra mudar o jogo Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Rony. E o que aconteceu? Não pôs o Maurício. 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 O Botafogo jogou muito melhor pelo que fez. O Botafogo jogou muito melhor no jogo de ida. O Botafogo, quando fez o 2x1 naquele jogo no Rio de Janeiro, foi barato o placar. Muito barato. O poderia ter feito, na minha opinião, o placar mais justo pelo que foi produzido era um 3x1 pro Botafogo. E aí, vem a capacidade do Palmeiras, a experiência, esse time acostumado a grandes embates de conseguir o gol com o Maurício, levou um 2x1. Tanto é que o palmeirense tava um pouco apreensivo, mas tinha muita esperança porque não era um placar tão elástico da ida. Agora, o Botafogo, gente, tá jogando bem. Em Libertadores, não é o critério pra passar jogar bem, necessariamente. Mas o Botafogo passou e jogou bem. Não, Rê, é claro... Você saiu das competições e tá analisando perfeitamente... Mas eu quero voltar logo pras competições, principalmente no ano que vem. Se for possível, sei lá. Mas, Rê, é claro que tem que enaltecer o poder de graça do Palmeiras, enfim. Só que não é sempre que o Palmeiras vai virar os jogos. O Palmeiras não pode deixar sempre pro último lance. Mas aí o torcedor entende isso, que nem sempre, mesmo indo em exaustão, mesmo empatando a partida, que o Palmeiras vai conseguir sair às vezes de uma rascada. E o Botafogo, Ronaldo. O time da virada pode virar telespectador também. E o Botafogo, apesar de ter um timaço... Você vai dar o controle remoto pro TV? Não, o time da virada pode virar telespectador. Isso é importante a gente falar aqui. Bacana, você daí? Gostei, gostei. Não, apesar da classificação, o Botafogo fez duas boas partidas, na minha opinião, tem que criticar essa postura covarde do Botafogo, cara. Não, de novo, de novo, se não pega na mão do Gomes ali a bola, se não tem essa regra, que pra mim é ridícula, de que se a bola bater na mão do cara que fez o gol, de qualquer forma, tem que anular, pra mim o Botafogo ia dar mais uma pipocada histórica, cara. Essa postura é ridícula. Não tinha um adversário do outro lado? Não, mas é mais uma pipocada. Todo mundo tem o Grêmio. Mas pra você, seria algo legal, então? Ah, Gabriel, menino. Nesse gol do Gustavo Gomes? Eu não concordo com essa regra, eu não concordo. Não, ele tá falando que ele não concorda com a regra. Com a regra. A verdade é que o Botafogo pipocou mais uma vez e contou com a sorte pra avançar na próxima fase. Essa é a verdade. Mas o cara domina a bola na mão do Indari e faz o gol, então pra você estaria da hora? Não, não, eu tô falando que eu não concordo com essa regra. É porque ele viu o Lucas fazendo isso. Ele viu o Lucas fazendo isso no São Paulo, ele não acha normal. O cara aplicou a regra, que a bola bateu na mão do cara e o cara fez o gol. E você não tá concordando? Não, o árbitro fez o certo. É uma mão acidental, não tem que arruinar. Eu acho que essa regra se você liberar, como é que você vai saber se foi acidental ou se você for a sua mão? E é por isso que até hoje ela existe e agora ele clara. Se o atacante, o cara que faz o gol, quem seja que fizer o gol, vai ser anulado. Essa não tem interpretação. Não tem que ir no VAR pra ser anulado. Mas ainda o juiz foi lá olhar, né? Não sei. Essa é a minha crítica. Eu não sei. Por que o cara foi chamado pro VAR se é uma regra toca no braço? Eu não sei. Se o VAR viu, já anula, porque é a regra. Não entendi por que chamou. Lembrei do que pode ter acontecido. Talvez, talvez, estou conjecturando, o VAR tenha ficado na dúvida se não bateu na coxa antes do Gomes de bater no braço. Pode ter sido isso. Mas aí, poxa, a imagem é clara. É muito clara. A imagem não deixa dúvidas. Agora, Everton, queremos a sua análise também em relação a esse Botafogo que ganhou no Rio de Janeiro, empatou heroicamente, teve seus vacilos, mas está classificado e o Palmeiras fica pelo caminho. Então, Renata, tem muita gente aí para falar do Palmeiras e até chover no molhado ficar aqui falando, porque o que eu penso do Palmeiras, o que eu penso do trabalho do Abel já está estabelecido e eu não mudo uma vírgula. Mas vamos lá. O Botafogo, Renata, o Flamengo do Jorge Jesus de 19, o Atlético do Cuca de 21, campeoníssimo, o próprio Palmeiras do Abel e tal, eu não estou falando de plástica, de beleza de futebol. Eu estou falando de letalidade, eu estou falando de imposição física, eu estou falando também de organização, assim como todos os outros que eu citei aqui. O Botafogo me encanta mais. Eu sei que eu vou tomar muita porrada porque eu estou dizendo isso, mas o Botafogo, porque não é questão de plástica, é o jeito que eu gosto de ver futebol. O Botafogo é um time, primeiro, eu não tenho visto no continente nada competindo como o Botafogo. Não tenho visto no continente, a gente assiste Copa Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro e tal, nada com tanta imposição física quanto ao Botafogo. Me impressiona, Renata. O trabalho do Arthur Jorge de organizar esse time perdeu dois jogadores de fundamental importância e, ainda assim, ataca com velocidade, define os jogos sem muita cerimônia. Olha, é impressionante. Se vai ganhar títulos, eu não sei. Estou falando do Botafogo até aqui. Até aqui. Quando você via o Flamengo do Jorge Jesus jogar plasticamente, era lindo. O Atlético de 21 era lindo ver jogar. O Palmeiras do Abel, em algumas circunstâncias, era muito bonito de ver jogar e foi ontem na reta final do jogo que é um time que não desiste e tal. Eu não estou falando de plástica. Eu estou falando do conjunto de ser competitivo, de nível de concentração, de letalidade, de definir-se em cerimônia. É impressionante o que esse Botafogo está fazendo. Impressionante, Renata. Pelo menos para mim. É o que eu gosto de falar. Não quero ter razão. Mas abrir o debate aqui sobre a imposição física, a letalidade, é impressionante o que esse Botafogo está fazendo. Renata, esse Botafogo ganhou do Palmeiras lá, passou pelo Palmeiras no Allianz Parque, deitou no Flamengo bilionário, deitou no Flamengo bilionário e isso não é pouco, não é pouco. Eu acho que tem que enaltecer se o Botafogo está muito, está bem encaminhado para levantar um caneco, pelo menos um caneco importante na temporada. E tem méritos e muitos méritos para isso acontecer, porque o trabalho tem sido muito bem feito. Eu entendo o Landim lá no Rio que está preocupado com o Fair Play, com o SAF, porque com um orçamento de um bi-300, ele está preocupado. Tem que ficar preocupado mesmo, porque o Botafogo está muito forte. O Chiqueiro hoje pegou fogo. O quê? O Chiqueiro hoje pegou fogo. Perdoa mesmo. Mas por curiosidade, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu duas partidas para o Cruzeiro, perdeu para o Juventude com o time todo poupado, perdeu também para o Criciúma e para o Bahia em casa só. De resto. De resto, né, Rona?